Fala família! Luiz do Clunária! E pessoal, pra você que tá aí na sua casa, isolado, na quarentena e está preocupado com os seus pets, sobre o que a gente pode fazer com eles dentro de casa pra manter uma boa saúde mental e física, porque quando a gente pensa numa boa educação também, a gente tem que se preocupar nos dois lados, físico e mental, e também poder proporcionar pra eles muitas atividades legais, tirar eles do ócio e poder fazer muita coisa que vai fazer com que eles sempre estejam cada vez melhores, tá? E aqui vai algumas dicasinhas importantes pra vocês. Antes de tudo, o melhor exercício que você vai poder fazer na sua casa é poder simular passeios pela sua própria casa, seja apartamento, seja casa, independente do tamanho, poder pegar a guia e a coleira do seu cachorrinho e poder fazer um passeio pela casa, mostrar todos os cantos que existem, coisas legais que você pode fazer por ali também, apresentar novos lugares, que às vezes nossos próprios animaizinhos não conhecem as próprias casas. Além disso, também existem os brinquedos de interação, onde eles vão poder fazer interação entre eles, destruição de coisas, aqui temos dois exemplares muito legais, um chifre de búfalo, chifre de vaca, que eles vão poder destruir isso aqui, passar horas mastigando e saindo do ócio, exercitando físico e mentalmente o corpo deles, tá? Além disso, também temos os brinquedos de interação entre nós, donos e eles, né? Como o frisbee, com as bolinhas, onde vai poder fazer várias atividades, jogando bolinha pra eles, jogando frisbee pra eles e eles podendo trazer de volta pra nós e também estimulando muito o lado físico e mental. Além disso também, existem os brinquedos de interação, como se fossem quebra-cabeças, né? Que vocês podem fornecer pra eles, no estilo de gavetas ou no estilo carrossel aqui também, onde eles vão poder abrir as gavetinhas e chegar num petisquinho, chegar numa coisa que eles gostam, uma comidinha gostosa e por aí vai. Também os brinquedos, que você vai poder esconder comidinha e espalhar pela casa, lugares onde eles vão ter que pesquisar ali, descobrir onde está cada coisinha pra poder comer e aí também vão passar muito tempo se exercitando. E claro, a gente pode trazer os desafios pra eles também, né? Como se fosse a brincadeira do copo, onde você faz vários, coloca vários petisquinhos espalhados pelo chão, esconde com os copos e o cachorro tem que escolher qual o copo certo e aí sim poder comer aquele petisquinho tão desejado. E pessoal, o ponto mais importante também dessa história toda é se preocupar muito com a volta a nossas rotinas. Então os nossos animais vão se acostumar com nós em casa o tempo inteiro e quando a gente voltar pra nossas rotinas eles podem sofrer um pouco disso. Então sempre estimule em que você saia e volte pra casa algumas vezes por dia, tá? Em pontos específicos aí, em horários que você costumaria sair e você continua em casa, sai e volta, sai e volta e eles permanecem muito mais tranquilos, certo? Tchau, tchau, tchau.